Olá, bom dia, muito bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado, o boletim que traz as principais notícias do mercado financeiro para te informar e para você tomar as melhores decisões. Acabou de sair o IPCA 15, o IBGE divulgou a prévia da inflação que mostra a variação dos preços do meio de outubro ao meio de novembro, o índice subiu 0,53%, ligeiramente abaixo da projeção do mercado, que era de 0,56%. Vocês estão vendo aí na nossa tela que é o segundo mês seguido de alta do IPCA 15, depois de duas deflações, ou seja, depois de duas quedas seguidas. Com isso, o índice desacelerou para 6,17% nos últimos 12 meses, porque antes, lá no começo do ano, a gente tinha a inflação muito alta, como foi cedendo ao longo do tempo, isso gera uma inflação menor no acumulado de 12 meses. A exceção de comunicação, que apresentou estabilidade, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados subiram em novembro. A difusão do IPCA 15, que mostra como a alta está espalhada entre os itens, subiu de 62,67% para 63,76% de outubro para novembro, então mais da metade dos preços estão subindo e o grupo de alimentos e bebidas acelerou para 0,54% antes de 0,121% em outubro e foi o grupo com maior impacto sobre a inflação, junto com o grupo de cuidados pessoais que subiu 0,91%, transportes subiram 0,49% contra uma queda de 0,64% em outubro, então aquelas medidas tomadas pelo governo Bolsonaro para conter o avanço dos preços dos combustíveis estão deixando de fazer efeito, transportes voltam a subir com os combustíveis puxando também essas altas. Bom, a gente fala um pouco sobre a bolsa, bolsa e dólar, depois de dois pregões seguidos de queda se descolando das altas nos Estados Unidos, no mercado lá fora, o Ibovespa, o nosso principal índice de referência, está começando o dia em mais uma alta. O Ibovespa Futuro está indicando que o dia pode ser positivo, está subindo mais de 1% e recuperando os 110 mil pontos, então a gente pode ter um dia de alta por aqui. E o dólar está caindo cerca de 1% aos R$5,32. Alguns motivos explicam esse dia mais positivo para o mercado hoje. As bolsas aqui, a bolsa aqui e o dólar estão seguindo um pouco o ânimo lá de fora, com as perspectivas mais favoráveis sobre os juros no mundo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. E o segundo ponto é que é normal também que os índices corrijam um pouco das fortes quedas nos últimos dias. Terceira questão tem mais relação com inflação e também juros. A inflação veio ligeiramente abaixo do esperado, a gente acabou de ver, o IPCA 15, mas eu estava conversando com o Nicolas Borsoi, que é da Nova Futura, e na visão dele o fator principal que impulsiona o Ibovespa Futuro hoje é o alívio nos juros. Depois que os juros futuros ontem bateram um maior patamar desde 2016, hoje eles estão aliviando um pouco. Eles estão seguindo o movimento lá de fora de alívio nos juros puxado por os Estados Unidos, mas também estão apresentando um certo alívio porque na política há uma percepção de que a PEC da transição não vai passar de 200 bilhões de reais porque o governo Lula e o Congresso não chegaram a um consenso, então pode ficar num valor menor que esse, isso reduz o risco fiscal e está ajudando também os juros. Bom, e hoje é dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo, então a gente vai aproveitar aqui o CNN Mercado também nesse clima de Copa para trazer um estudo que mostra que os países que venceram a Copa nos últimos anos, nas últimas décadas, registraram ganhos no seu mercado de ações no mês seguinte à vitória. Vocês estão vendo aí o estudo que foi feito pelo Banco Santander com dados da Bloomberg que mostra que ali na média os países que venceram a Copa um mês depois da Copa tiveram um desempenho 0,3% superior ao desempenho médio das ações globais. Também mostra esse estudo, quais que são as ações preferidas do banco para esse momento de Copa, eles fazem um panorama aí trazendo as ações mais defensivas, meio de campo e também as ações mais agressivas. Vocês estão vendo aí então algumas das indicações do banco para esse momento do Brasil e quais as ações que eles acham que podem ser as vencedoras ao longo desse período aí de Copa do Catar. Bom, a gente muda um pouco de assunto agora, fala sobre noticiário corporativo, o destaque de hoje vai para o Banco Safra, que anunciou que comprou o Banco Alfa por R$ 1 bilhão de reais, a notícia está em destaque no nosso site da CNN Brasil. O Banco Safra é um dos maiores bancos privados do Brasil, possui um patrimônio líquido de R$ 15,5 bilhões, com um total de ativos de R$ 270 bilhões. Para a gente finalizar, lá fora os mercados têm um dia positivo, é feriado em Nova York, Thanksgiving Day, as negociações são reduzidas, a ata do Banco Central Americano indicando a desaceleração dos juros nos Estados Unidos está impulsionando os índices, mas ainda há uma preocupação grande com casos de Covid na China, que bateram o recorde diário, o maior número de casos desde o início da pandemia. CNN Mercado, primeira edição vai ficando por aqui, eu volto meio de 45 com mais atualizações do mercado financeiro hoje. Até logo, tchau!